Oi pessoal, tudo bem? Então, mais um videozinho de comprinhas de festa, gente, é muita coisa, né? A gente vai comprando, vai comprando, vai comprando e eu amo esse tipo de vídeo, espero muito que vocês gostem também. Hoje é bem pouquinha coisa, mas eu vou compartilhar com vocês, porque senão eu começo já a usar e mexer pra decorar e depois eu não mostrei nada, acabo esquecendo. Até o... tem um item aqui que já tá abertinho, porque eu tirei pra fazer uns testes, mas vamos lá. Vou deixar aqui em cima, acho que é aqui, os outros vídeos que já tem aí de festa pra vocês estarem acompanhando, tá? Eu comprei, ó, esse pacotinho, né? Com essas 10 maçõzinhas, linda demais. Gente, eu amo essa maçã, muito fofa, né? Queria muito achar aquele batomzinho, lembra? Naquela época, assim, que tinha um batomzinho de maçã, não encontrei, ainda não encontrei, mas vamos ver se eu acho. Então, eu comprei esse pacotinho aqui, custou R$11,70. Eu comprei esses dois pacotinhos aqui, ó, de coraçãozinho de EVA, ele já é cortado, ó, tá vendo? No formatinho de coração, que eu vou tá decorando uma caixinha com ele, acho que a caixinha tá até aqui. Deixa eu ver se tem aqui, não tem o preço dele, não sei quanto que eu paguei. Mas deve ter sido baratinho, né? Porque geralmente esses EVA, assim, é bem baratinho. Então, eu peguei dois pacotinhos, cada um vem. Tchan, 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 não fala. Quatro, seis, quatro... Não fala, não. Tá, enfim, tem dois aqui. Peguei esse saquinho, ó, aproveitando o Halloween aí, ó, que depois a gente não encontra o que a gente quer, né? E eu peguei esse saquinho aqui, cheio de aranhas. Não fala também quantas tem aqui dentro, ó, mas são essas aranhazinhas, tá vendo? Pequenininhas. Pra fazer lá no cantinho lá da bruxa, alguma coisinha, eu vou tá usando elas. Comprei essa caixinha, dez caixinhas dessa aqui, ó. Ai, aqui eu tenho ainda o dela. Foi R$6,90. Caixinha redonda, roxa. Ou lilás, sei lá. Paguei R$6,90. Comprei essa aqui, transparente. Que é a 7x7, né? Ó. Essa aqui eu paguei R$12,90, com 10. E comprei essa daqui de vermelhinha. Que é o de coração, ó. É linda essa caixinha, gente. Muito fofa. Ela é altinha, tá vendo? E eu vou usar esse coração aqui, nela, pra fazer algum... Alguma decoração pra remeter ao coração, né? Que a madrasta pede lá pro caçador da Branca de Neve. O coração dela. Então, eu vou tá usando essa caixinha. E eu paguei nela R$9,90, com 10. E aqui eu comprei um pacotinho do Minitubet. E aí eu já até peguei aqui, ó. Pra fazer o teste. Que eu falei com vocês que eu já tinha até mexido. E eu paguei R$3,99 nesse pacote aqui, com 10. Só que eu já dei uma mexidinha neles. Aí agora eu vou mostrar pra vocês uma parte de papelaria. Que foi uma amiga minha que tá trabalhando com isso. E ela faz cada coisa bem lindinha. E eu pedi a ela umas coisinhas. E ela me enviou, ó. Eu falei no outro vídeo que eu quero umas coisas mais lisas pra tá decorando, diferente. Enfim. Eu pedi a caixinha Milk. Aqui, toda vermelha. Ó. Caixa Milk normal, toda vermelhinha. Aí ela me mandou usar pliquezinho da Branca de Neve. O tema da Letícia Branca de Neve é cute, né? Cute, sei lá. Como é que vocês queiram. E me mandou assim, ó. O nomezinho da Lelê. Uma tagzinha com a maçã. Pra eu tá utilizando aqui na decoração da caixinha. Me mandou também mais nomezinhos assim, ó. Tá vendo? Da Letícia. Essa aqui, ó. Tô na festa aí. Ela estudou comigo, gente. Tem umas fotos nossas que, ai meu Deus, aquele tempo de escola, de coisa boa, sabe? É a Geisa. Um beijo, amiga, pra você. Aqui ela me enviou pra colocar na latinha. Ó, o escalopezinho já cortadinho. E os anõezinhos que vão ficar em pezinho. Em 3D, né? Aqueles pra cima. Aí temos aqui os anões. Tem todos eles aqui. Aqui ela me mandou nesse mesmo estilo pra latinha o príncipe. Com escalope vermelho. E me mandou aqui uns recortes também de... Ui, pro tubete que eu vou tá fazendo. Da madrasta. Olha que madrasta mais linda é essa, hein? Ela me mandou. A madrasta. Tenho 10 que eu vou tá fazendo a sainha. Que é com aquele setinho que tá no outro vídeo aqui em cima. Só clicando lá pra vocês estarem dando uma olhadinha. Me mandou o príncipe. Ele é inteiro assim no tubete. Não vou botar nada. Eu não sei ainda o que que eu vou... Passar alguma fita. Fazer alguma decoração. Vou só colocar uma coroa em cima. Ainda não sei. E me mandou a branca de neve. Que eu vou tá fazendo a sainha dela. No tubete. Então foram essas as comprinhas de hoje pra mostrar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar esse vídeo. Chamar as amigas aqui pra ver tudinho e o canal crescer. Me ajudem aí. Aqui embaixo tem meu Insta também. Vou deixar aqui o Instagram. É o mesmo nome do canal. Nick Mar. Eita, fé. Porque às vezes sai coisas muito mais rápidas por lá, né? Pra gente tá fazendo os stories e tal. E acontece muito mais rápido lá do que aqui. Mas enfim, espero muito vocês. Espero muito vocês lá no Insta e aqui também, tá bom? Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.